Tranças africano é um nó no cabelo que pode ser enfeitado de várias maneiras e embelezado para executar alguma atividade física, se uma prática de esporte, trabalha ou até mesmo pratica alguma habilidade manual. É uma cultura que vem de África, se origem da remota milhares de anos e é bem da região de Namíbia que fica localizada na África. Para além de ser estética, foi utilizada como ferramenta de sobrevivência de escravidão e até hoje continua a trazer significado de sobrevivência, mas de uma forma mais econômica, principalmente para pessoas negras. Para os tribos africanos, trança era uma forma de identificação de cada grupo. Ela era usada como um meio para comunicar e transmitir mensagem entre tribos, também para identificar idade, status social, riqueza, poder, religião e afiliação de pessoa. Através desses desenhos, também esta servia como mapa e rota para a fuga que esta planejava. Com a chegada de europeus à África, trança também torna um símbolo de resistência e identidade cultural para africanos escravizados. Eles continuam a usar tranças pesconetas com suas culturas e raízes africanas. Apesar de eles terem pressão pesadota, estilo de cabelo liso. Mas, à medida que o tempo vai passar, trança vai passar para toda a Europa. Durante a Idade Média, trança vai ser adotada para a maioria de mulheres. E hoje, está espalhado para toda a região no mundo inteiro e vai passar a ser cada dia mais uma moda, tanto para mulheres como também para homens. Música Música